E na BR-381, o Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam uma ocorrência de atropelamento. Foi em Governador Valadares. Parece inacreditável essa história, mas olha só, uma ciclista foi atropelada por uma carreta bitrem. Apesar da gravidade do acidente, as equipes a encontraram consciente, mas com escoriações e hematomas pelo corpo. Portanto, ela foi levada com vida para o hospital municipal. O caminhoneiro disse aos policiais rodoviários que seguia sentido Belo Horizonte quando a mulher de bicicleta atravessou a rodovia. O condutor ainda informou a polícia que até tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. A bicicleta ficou totalmente destruída. Já a carreta saiu da pista e bateu contra uma árvore, às margens do asfalto. O estado de saúde da vítima da ciclista, segundo a Prefeitura, é estável. O estado de aula.